Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Meio dia e 44, a SBT e você está no ar, mais uma quarta-feira começando. E se eu fosse você aí de casa, não perderia esse programa por nada, porque nós vamos ter várias dicas de beleza aqui. Tem também uma matéria muito legal sobre yoga facial, para dar um up no nosso rostinho. Tem curiosidade também, nós fomos conhecer uma aldeia indígena que fica aqui na nossa região. E eu sei que você aí de casa está esperando todas as dicas da Mala da Mira, então você não pode perder, porque a primeira dica está comigo já. Olha a mala aí, essa é a famosa Mala da Mira toda quarta-feira aqui no SBT e você. Se você está assistindo ao programa pela primeira vez, fica ligado, porque é o seguinte, dentro dessa mala tem um objeto qualquer que a nossa produção colocou. Durante o programa eu vou te dar quatro dicas para você tentar adivinhar qual objeto tem na Mala da Mira. Então você anota as dicas que eu vou te dar durante o programa, manda o WhatsApp para a gente, já pode mandar o WhatsApp agora, dizendo assim, eu quero participar da Mala da Mira, para a gente cadastrar o seu número aqui com a gente, tá? Depois, no quarto bloco, nós vamos escolher um número e ligar para você ao vivo, você vai falar comigo e dizer o que tem na Mala da Mira. Se você acertar, você ganha uma caneca como essa daqui com a sua caricatura, uma caneca linda, 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 lembrança do SBT e você, para tomar o seu cafezinho aí, combinado? Então vamos lá? Está preparado para a primeira dica? Já mandou o WhatsApp? Manda agora, não precisa chutar o que tem na Mala não, só manda que você quer participar para a gente cadastrar o seu nome, combinado? A primeira dica é... Suspense? Deixa eu ver, né? Como é que a produção esqueceu? E não pôs aqui? Ué, tá... Ah, tá aqui. Ai, ai. Ai, ai. Hoje não está tão fácil, não. Se você acertar, você vai ser guerreiro. Vamos anotar a primeira dica? A primeira dica é... Usado em escritórios. Usado em escritórios. Muito bem. Anotou direitinho? Depois eu vou te dando outras dicas, tá? E o negócio vai ficando mais fácil. Combinado? Anota tudo direitinho. E, gente, deixa eu te falar que o nosso repórter Rodrigo Vasconcelos e o querido cinegrafista Douglas foram conhecer uma aldeia indígena. Pois é, existe uma aldeia indígena aqui na nossa região. Pode rodar. Oi, Mira. Oi, pessoal de casa. A gente pegou a estrada mais uma vez e estamos na zona rural de Braúna para conhecer uma aldeia indígena, a aldeia de Icatu. E eu já estou aqui com a autoridade máxima dessa aldeia, que é o cacique Ronaldo. Oi, cacique, tudo bem? Tudo bem. Tudo joia. Tudo. Me conta um pouquinho da história aqui da aldeia. Ela já existe há mais ou menos há quanto tempo? Então, é quando eu nasci aqui, né? A gente fala que desde 1940 já existia essa aldeia aqui já. Me conta um pouquinho disso. Tem duas etnias morando aqui na aldeia, né? Quais são elas? São da minha etnia, que é em Gangue, e outra etnia são dos Terena. E me conta um pouquinho sobre o trabalho do cacique. O que o cacique faz na aldeia? Ele é responsável pelo quê? O serviço do cacique aqui é tomar conta da aldeia, sair procurando a melhoria para a aldeia. Vamos supor assim, vamos ser um prefeito da aldeia. Hoje, em média, quantas famílias, quantos indígenas tem aqui na aldeia? Aqui nós tínhamos mais de 53 famílias. Quando a gente fala em aldeia indígena, a gente já imagina a maioria das pessoas, né? Imagina a Oca, essas coisas. A gente tem que acabar com essa imagem para as pessoas, né? Porque todas as culturas, todas as civilizações vão evoluindo, né? Sim. A gente não pode ficar assim para trás, né? Acompanhando, a gente tem que acompanhar a vida da sociedade. Não morando só em Oca está certo, né? A gente tem que preservar o que nós já passamos, onde nós moramos. A gente sofre muito preconceito ainda, porque a gente tem o celular, os brancos veem a gente com o celular, falam assim, aonde eu com o celular. Tem esse preconceito em cima do nosso povo ainda. A aldeia conta com uma escola própria, que atende alunos até o nono ano. Nós temos a nossa matriz curricular, ela funciona a mesma matriz da educação não indígena, né? E na educação indígena, como se tratando do nosso povo, da aldeia, nós temos duas etnias, né? A gente tem grande terena, dentro das próprias aulas, na matriz curricular, tem as próprias aulas de língua indígena, que é onde é trabalhado a questão da cultura, a questão da língua, né? E tudo com seus próprios professores, da própria etnia, tem a educação infantil. A gente está passando para eles a nossa cultura, para isso não ficar perdido, né? Porque há muito tempo atrás, com outros professores não indígenas, não era trabalhada a questão da língua, não era trabalhada a questão da cultura. Laura, você estuda aqui na escola? Você vem todos os dias? Sim. É? O que você mais gosta de fazer aqui na escola? Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu gosto de estudar. É? Eu estou vendo que você está com a pintura no rosto, quem que fez essa pintura em você? Minha irmã. É, e você gosta dessas pinturas? Uhum. Nós também conversamos com uma das poucas artesãs que ainda existem na aldeia. Dona Deolinda, você nasceu aqui mesmo, na aldeia. Nasci aqui. Você é uma das artesãs aqui da aldeia, né? Sim. O que você aprendeu com a sua avó, o que você faz até hoje, o que você mantém de tradição? A cerâmica. É. A cerâmica, né? O que eu faço até hoje, eu gosto de fazer até hoje, né? E eu faço, capo semente, deixo aqui para o... Como minhas meninas vêm, né? Falam, tem semente para a gente trabalhar? E elas vão, dou para ela, né? Mais para mim mesmo, mais cerâmica. Mas também você faz alguns trabalhos com semente? Faço, sim. Faço o colar, né? Quanto tempo, mais ou menos, você demora para fazer uma peça de cerâmica? Porque ela tem que demorar uns três dias para depois assar. Com um dia você faz, você faz ela. Com um dia você faz. Você monta ela, você alisa. Se quiser passar a pintura, você passa no mesmo dia, né? Aí você espera com três dias para você levar o fogo para assar ela, né? Entendi. E onde você encontra matéria-prima? Você sai para procurar na mata? Sementes? O barro você vai buscar no rio? Como é que é? Sementes, sim. Sementes eu vou buscar na mata. Ontem nós fomos lá na mata, a catar, né? E qual que é a importância de manter essa tradição viva, né? Porque é uma tradição da tribo da sua mãe, da sua avó. Qual que é a importância disso, de manter essa cultura viva? É, para nós deixar essa... para as crianças hoje, né? Obrigada, senhora, por ter aberto a porta da sua casa para a gente mostrar esse trabalho lindo. Aqui está a porta aberta, de que vocês precisavam. Volta aqui mais. Eu não tenho preguiça de falar. Muito bem. Legal demais, né? E aqui pertinho de Rio Preto. Ó, gente, SBT e você volta já, já. E hoje tem um bate-papo também muito interessante. O que a gente pode fazer para cuidar da pele do nosso rosto, da musculatura do nosso rosto em todas as idades, tá? O que a gente pode fazer para prevenir o envelhecimento? A gente volta já, já. Já estou de volta e agora nós vamos conhecer os prêmios do SPCAP para você que está nos assistindo e mora em Aracatuba, Prudente e toda essa região. Olha lá. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem um HB20 em cada um deles. No quarto e grande prêmio são cinco HB20s de uma só vez para você concorrer. E não acabou. Tem o hipergiro da sorte com 40 chances de você ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 26 de setembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate para você ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte para você que está em casa. Ai, ai. Quem nunca, né, foi se olhar no espelho de manhã e falou Nossa, preciso fazer alguma coisa que está começando a cair aqui, né? Ou então nessas chamadas de vídeo que a gente faz, em vez de você prestar atenção na outra pessoa, você fica olhando a tua cara, né? Que você fala, ih, preciso fazer alguma coisa. Por isso que ela está aqui, a doutora Camila Mota, dermatologista, para salvar a gente. Tudo bem, doutora? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você novamente estar aqui. Uma delícia, ainda mais para falar um tema. Não é? Que a gente fica tão assim, né, gente? Querendo, né, que o tempo voltasse atrás. Ou então eu, pelo menos, fico sempre pensando o que será que eu posso estar fazendo, assim, mais, né, no meu dia a dia para deixar a pele de uma maneira, assim, um envelhecimento natural, né, Camila? Sim. Gostoso, né, que faz parte da vida, mas saudável, né? Com uma pele bonita, brilhante, para cima, não é? Sim, está bem em cada idade, não é, Mira? Exatamente. É o que eu sempre falo. Exato. E a gente vai fazer bastante. Vamos. E a gente vai começar lá nos 20 e poucos anos, porque, ó, às vezes você fala assim, poxa, com 20, 30, que será que eu tenho que ter? Então a gente vai falar aí, ó, dos cuidados com a sua pele. Vamos começar aos 20 aninhos de idade, tá? Você que está nos assistindo aí, tem seus 20 e poucos anos aí. Camila, preciso fazer alguma coisa no meu rosto nessa idade? Eu tenho saudade de 20 anos, né? Ai, eu também. Mas nem pensava nisso com 20 anos. Então, mas é tão importante. A prevenção, eu falo que é o grande segredo. Certo. Então, a gente começa assim, antes até, né? E com 20 anos, a pele está extremamente, às vezes, oleosa, pela aquela ativação hormonal. Então, precisamos lembrar de algo muito importante, que é a nossa rotina diária, que é para todas as idades, mas principalmente com 20 anos, a pele oleosa, para evitar acne. Um sabonete específico para pele oleosa. Se for usar algum gel, algum creme, sempre lê lá, Oi Free. E o filtro solar, que é importante para a prevenção já começar nessa época, com 20 anos. E se for possível e for mulher, usar um filtro solar com base, que tenha uma proteção dupla e, além de tudo, fica bela. Tá vendo só, gente? A Camila é toda charmosa, né? Assim pra falar. É que é ela quem fala. E sabe por quê? A gente fala do filtro solar, né? Você fala, ah, mas eu não tenho mancha com 20 anos, né? Eu não tenho nada para cuidar com 20 anos. Mas é exatamente o que a Camila falou, gente. É prevenção para depois você não chorar, tá bom? Vamos subir um pouquinho na idade? Vamos, vamos chegar lá. 30 anos, 30 anos. Quem tem, está nessa faixa aí dos 30, Camila. Os cuidados têm que aumentar? Sim. Aí já com 30, ainda não chegamos lá, né, Mira? A gente ainda está com saudade de 30. Sim, sim. Com 30 anos, as nossas rugas, os pés, os primeiros pés de galinhas, eles começam a aparecer, que são as famosas rugas dinâmicas. Quando a gente sorri, elas marcam. Aqui na fronte, então também, aquela ruga de brava. Quando a gente faz a movimentação, que a gente chama de uma ruga dinâmica, ela começa a aparecer. Certo. E com 30 anos, a gente já inicia uma perda de colágeno. Caramba, já com 30? Sim, então novamente a gente vai falar da prevenção. Tá. Poxa, mas eu não tenho ainda um suco, eu não tenho uma papada, eu vou precisar usar um creme para prevenir ou fazer um procedimento? Se for possível, sim. Porque a prevenção, o filtro solar se intensifica nessa idade, porque às vezes já começa uma manchinha aí e se não começa a gente previne. Então, novamente, com 30 anos, lembrar da rotina de higiene, permanecer ainda com sabonete para pele oleosa, porque é raro às vezes a gente ter uma pele muito seca. Já começa a ter uma perda de hidratação, então a gente inicia sim com os cremes já hidratante. Às vezes eu entro com um pouco de ácido retinóico para prevenir o envelhecimento e alguns procedimentos na clínica já se inicia, por mais que a gente fale o quê? Em prevenção. Isso mesmo, vamos fazer enquanto há tempo, depois não adianta chorar, né gente? Vamos subir mais um pouquinho ainda na idade, vamos agora para os 40 anos, né? 40 a mais, né? Ai, ai, chegamos. Chegou. 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 A gente está quase chegando nos 50, aí não pode falar, não sei. Podia ser pior, mas podia ser melhor, né? Não, não. É quase lá, né? Quase lá. Estamos bem, né Camila? Acho que sim, né? Ah, estamos. Opa! Com 40 anos, com 40 anos a gente já vai notando uma perda maior da bochecha. Sim. Da estrutura da pele. O famoso budoguinho. Isso. Aí vai aparecendo um sulco, às vezes já vai perdendo um pouquinho o preenchimento do lábio. A sobrancelha que era mais arqueada aos 20, aos 40, ela já vai descendo um pouquinho, às vezes a gente sente a necessidade de subir para passar uma sombra, vai aparecendo um pouquinho da olheira. Então, tudo bem, a gente vai tratar. Quem preveniu antes vai ter um pouquinho menos de sinal, certo, né? Então, aí a gente entra com os tratamentos, sim. Nessa idade, aí a gente já tem mais, né? Os lasers que ajudam muito, a estimulação de colágeno maior, o pigmento que já está geralmente presente na olheira, no rosto, às vezes uma toxina botulínica nas ruguinhas e tem casos até um preenchimento para sustentação do rosto, da face. Eu gosto muito do aspecto natural, né? Então, isso eu acho que a gente tem que bater firme. Lógico. E em casa continua sendo o principal. Lembra? Sabonete, filtro, aí os cremes mais específicos para essa idade. Perfeito. Você falou dos procedimentos estéticos, né, Camila? Muita gente em casa tem dúvida do que fazer e tal. Gente, é o seguinte, existem muitas coisas, né? A gente conversou antes, não tem como a gente mostrar para vocês, principalmente porque cada rosto é um rosto, cada pele é uma pele, cada histórico é um histórico. Então, somente uma consulta presencial no dermatologista para te indicar o tratamento certinho, tá? Aqui nós estamos falando superficialmente só para dar uma mexida aí no assunto. Ó, já tem perguntinha para você, doutora. É a Paula que está interagindo com a gente através do WhatsApp. Tudo bem, Paula? Um beijo. Boa tarde. Gostaria de saber da doutora se essas bases BB Cream com filtro substituem o protetor. Boa pergunta, Paula. Um beijo para você. Oi, Paula. Sim, olha, dependendo da base de BB Cream, ela substitui. Mas a maioria, é só você ler lá, qual é o fator de proteção solar? Tá. A maioria tem um fator muito baixinho. O que é muito baixinho? É como 10, 15. Tem que ser acima de quanto, Camila, para ser legal? Eu gosto, acima de 30. 30. Para quem pega sol, que está em ambiente aqui igual com muita luz, é muito sol. Quem não pega, né? Então, prestar atenção, existe sim BB Cream com um fator de proteção 30. Ah, existe. Então, o melhor, eu falo sempre, viu, Paula, é comprar um filtro com a base. Ao invés da base com o filtro. Mas tem alguns que você pode utilizar e que tem uma proteção, mas leia lá. Uhum. Um beijo. Muito bom. Daqui a pouco vamos falar 50, 60 e mostrar também onde que a gente põe o Botox, onde que a gente prende para tirar essas dúvidas também. Sim, vamos dar uma dicas a mais, né? E aí, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente bate mais um papinho, manda sua pergunta para a gente, tá bom? E agora, tcharam, porque o cenário ficou pink, presta muita atenção, é hora de uma oportunidade para lá de especial para você que está em casa precisando de Din Din. Gente, agora você que tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS, você pode antecipar até 5 anos do seu saque aniversário com a VOE. Eles são o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil e te ajudam a ter dinheiro na conta em 24 horas com o empréstimo com garantia do FGTS. Então, presta bem atenção nas condições. Gente, o pagamento é anual, o que não compromete o seu salário, porque o débito é feito diretamente do seu FGTS. E só a VOE tem as melhores e as menores taxas do país. Dá uma olhada. Tô pra te falar, você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a VOE tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS. Agora também é fim. Não perde essa oportunidade, não. E antecipe o seu saque aniversário com a VOE. É só você ligar no 0800-895-9000. Tá aqui embaixo, ó. Eles também têm o consignado exclusivo pra aposentados e pensionistas do INSS e também servidores públicos. Gente, tira um print aqui, bate uma foto. Print não, né? Bate uma foto da televisão e anota o telefone 0800-895-9000 e bate um papo com eles, tá bom? VOE, crédito em acreditar. Muito bem, e agora temos a mala da miroca. Já dei a primeira dica, já dei a primeira dica. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, sinto muito. Só quarta-feira que vem agora. Tá meio difícil hoje. Tá meio difícil. Vou conversar com a produção porque achei muito difícil. Mas as dicas estão fáceis. Deixa eu perguntar pra doutora Camila se ela... Suspeita. Uma dica só tá muito difícil, né, Camila? Você é suspeito que tá aqui dentro? Tá, você sabe que eu não imagino o que tem aqui dentro. Vamos ver, eu vou dar mais uma dica agora. Vamos ver se as coisas vão ficar mais fáceis agora, gente. A segunda dica da mala da mira é... Usado em papéis. É usado em papéis. Bob, nosso câmera 2, sabe o que é, Bob? Não. Renato, no câmera 1, sabe o que é? O quê? Não é, não é, não é. Chutou errado, não é? Bom, manda seu WhatsApp. A produção tá esperando. Manda assim, ó. Quero participar da mala da mira. Só isso. Quero participar da mala da mira pra gente cadastrar o seu número aqui, tá bom? Ainda não precisa chutar, falar o que você acha que tem aqui dentro da mala e nem telefonar pra produção. O telefone tá aqui embaixo. Manda seu WhatsApp já. E já voltamos já, já. 1,7. Uma ideia e você já almoçou? Pois eu não. Comi um lanchinho. Então, chegou aquela hora de fazer uma pausinha, né? A gente já continua o programa já, já. É a famosa hora do cafezinho, gente. Vamos combinar, né? Que não importa a ocasião, o café não pode faltar na mesa do brasileiro. É tradição, é uma ótima companhia no nosso dia a dia. No café da manhã, com pãozinho e manteiga. À tarde, pra dar aquela acordada, não é? E no final de semana, com um bolinho de fubá pra curtir com os amigos. Mas olha, tem que ser o Café Chácara João e Maria. Porque ele tem grãos selecionados, aroma intenso e sabor encorpado. Então, experimente e coloque mais essa paixão aí na sua mesa, viu? Porque esse daqui já é meu. O pessoal tá escorrendo aqui no intervalo pra eu tomar quentinho. Hum! Hum! Mais! Delicinha, hein? Sabe onde você encontra? O Café Chácara João e Maria no Destro Macro Atacado e também nos supermercados parceiros, tá? Caso você não encontre, é só você ligar no Televendas 1799259-2437. Café Chácara João e Maria é tradição e qualidade em alimentos. Aproveite e experimente, tá? Ai, ai! Agora, com gostinho de café na boca, a gente vai lá na Mala da Mira pra eu te dar a terceira dica. O programa tá voando hoje! Terceira dica já, gente! Caramba! Mala, será que já tem gente que tá acertando? Não é pra mandar o que que é, não. Só manda que você quer participar. O WhatsApp tá aí embaixo, manda seu nome. Oi! Tô assistindo, quero participar da mala. E a gente depois vai telefonar pra você, tá? Essa terceira dica, ela vai ajudar bem. Vai ajudar bem pra você que não faz a mínima ideia do que eu tô falando. Terceira dica do objeto misterioso da Mala da Mira é... Usado para prender coisas. Usado para prender coisas. Minho escritório. Né? Sabe? Então daqui a pouco eu vou ligar pra você, hein? Fica pertinho do seu celular que você vai falar com a Miroca ao vivo. Combinado? Ai, que tremedeira, né? Que vergonha, né? Mas é isso aí mesmo. Gente, virtualmente nós fomos até Campinas conversar com a Alessandra Scavone sobre Yoga Facial. É um método muito interessante de estimular os músculos do rosto e também da pescoceira, tá bom? Por meio de exercícios. Vamos aprender? Olá, Alessandra! Tudo bem com você? Olá, Mira! Tudo bom? E você? Tudo jóia também, graças a Deus. Com uma esperança dentro do nosso coração de fazer Yoga Facial e tentar dar uma rejuvenescida aqui. Me explica pra quem... Dá um up no visual. Dá um up! Nossa, nossa, eu quero muito. Me diz uma coisa, pra quem nunca ouviu falar sobre Yoga Facial, você pode explicar pra gente o que é? Sim. O Yoga Facial, na verdade, é uma ativação muscular. Então é um trabalho que a gente faz de exercícios com a musculatura do nosso rosto. Porque a gente tem 57 músculos entre rosto e pescoço, né? Então tem que aproveitar, assim como a gente vai na academia, também fazer pro nosso rosto pra questão de flacidez, né? Porque a lei da gravidade está aí, atuando, né? Então a gente tem que subir. Exatamente, né? E é engraçado porque a gente, como você falou, a gente vai pra academia pra cuidar dos músculos do corpo. E a gente não para pra pensar que no nosso rosto, no nosso pescoço também tem essa musculatura, né? Que ela só é desgastada, na verdade, em cima das nossas expressões faciais, é isso? Mas aí não é o mesmo trabalho que a gente faz, né? Não, aí, na verdade, é assim. Vamos supor, a ruga, na verdade, o que que é? É uma marca de expressão incorreta, né? Que a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Um dia ela se transforma em ruga. Então se você faz muito assim, né? Isso daqui, ou isso, né? Ela vai se transformando. Então a gente tem que fazer um trabalho... Quando eu falo de fazer esse trabalho na musculatura, é tanto pra relaxar, onde a gente faz essas expressões, né? Incorretas pra não se transformarem em rugas, quanto pra também exercitar onde a gente não tá trabalhando, né? Não faz nada e começa a cair aquele famoso bulldog, então, pra questão da flacidez. E tratam-se de exercícios, Alessandra? Uma série? Como que é? É, o yoga facial são exercícios. Então, assim, a gente tem vários exercícios, na verdade, pra cada região, né? Então, pescoço, papada, bochecha, olhos, cada região, a gente tem vários exercícios. Será, Alessandra, que você poderia ensinar alguns exercícios básicos aqui pra eu ir te copiando, pra gente já se animar um pouquinho e começar a fazer? Claro! A gente pode fazer alguns exercícios pra cada região do rosto, e isso já é legal, já é o que eu falei pra você, já é uma ativação dessa musculatura. Então, por onde a gente vai começar, Alê? Ó, vamos começar pelo pescoço, que é o que todo mundo esquece, né? Todo mundo pensa no rosto e o pescoço, coitado, fica todo. Ainda mais agora, né? Na pandemia, todo mundo em computador, celular, e ficou aquela história que a gente até chama de tec-nec, né? Tudo pra baixo. Sim! Então, já vamos, olha, a gente vai colocar as mãos cruzadas, e aí a gente já aproveita pra alongar toda essa região e o pescoço. Então, a gente vai, de um lado, a gente leva as mãos, e do outro, a gente leva a nossa cabeça, né? Então, a gente vira até chegar, alinhar aqui, ó, a cabeça, né? E o ombro. E a gente pode, quando chegar aqui, elevar a cabeça, né? Aqui o pescoço, porque daí sente todo esse alongamento. Sim! E pode ficar uns seis a oito segundinhos nessa posição. Então, vai sentir bem a diferença, né? A pessoa pode fazer umas três séries. Então, seis a oito segundinhos de cada lado, e três séries completas. Tem um que é muito facinho e legal, que é colocar a ponta da língua, então, por exemplo, aqui já tá o pálato, né? O céu da boca. Então, a gente empurra a língua contra o céu da boca dez vezes. Mexe aqui! Então, empurra forte e para, ó. Mexe no papinho! Ó, isso, isso, que a gente vai até falar de sapo, né? Depois dessa região aqui, da bochecha, a gente pode transferir o ar durante 30 segundos. Então, a gente enche... É para evitar o bulldog, esse? Ó, na verdade, esse e o próximo que a gente vai fazer, os dois. Porque se a gente sobe essa musculatura e sobe essa musculatura, ó, subindo esses dois músculos, essa região fica perfeita. Depois, nessa região aqui, olha, a gente vai colocar os lábios para dentro e vai, ó, tem que sentir como se... Uma bochechinha, sabe? Aqui, altinho, ó. Ó, ó. Assim? Esse trabalho nas musculaturas, que sobe e desce, sobe e desce. Se... Aí tem gente que fala, ah, mas forma fuguinha na região dos olhos. Segura! Não tem problema. Coloca aqui, ó, ó. Para os olhos, a gente pode abrir bem... Se a gente abre bem, olha, a gente trabalha a pálpebra superior. Só que uma coisa importantíssima, avisando todo mundo, né, que está em casa, não pode fazer isso, ó. Porque senão... É, foi a primeira coisa que eu fiz. É. Então, assim, duas coisas. É concentrar e tem que ver o branco por cima do olho. É o olho, não é a testa. Não é o olho, não é isso, ó. Não é... Não é para elevar a sobrancelha. Não, é o olho. Ver o branco. Se a pessoa não conseguir, no começo, ó, pode pôr a mão na testa... Segura a testa. Alessandra, adorei você. Você tem, nossa, uma energia muito gostosa. Parece que eu conheço você há anos. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu pelas dicas, tá bom? E aí a gente vai botar em prática, sim. Isso mesmo. Podem em prática. Obrigada, tchau. Obrigada, um beijo. Outro. Tchau. Valeu, Alessandra. Muitos memes, viu, fizeram comigo nessa edição de hoje, assim... Um para lá e um para cá, né? Camila, legal, né? Yoga. Tudo ajuda, né? Ajuda bastante. Já estava aqui fazendo os exercícios. Não é? A gente vai olhando e vai fazendo junto, né? Então é indicado, né? Como a Alessandra disse. Sim. Tudo, tudo ajuda. Tudo ajuda. Porque a gente tem bastante malefício aí no nosso dia a dia. Sim. Então o que você pudesse dedicar ao seu cuidado, bom, ao seu ser, né? Já vai ajudar demais. Muito bem. Inclusive o que ela estava dizendo, a meditação, o próprio yoga, né? Que a gente já conhece corporal, também ajudam, né? Num estado de relaxamento mental e também ajuda a rejuvenescer, né? Sem dúvida. Preste atenção, cinquentonas e cinquentões de plantão. Então, o que que a pessoa nessa idade é indicado fazer pra cuidar da pele, Camila? Adorei a foto. A alegria de estar aos cinquenta, de chegar aos cinquenta. Vamos lá. Cinquenta anos a gente tem a queda hormonal, né? Muitas vezes a menopausa, interferindo na hidratação da pele. Então a gente começa a desidratar, precisando mais intensificar a nossa hidratação. O sabonete que a gente usava lá pra pele oleosa, a gente já passa por uma pele sensível, mantém aquela rotina que eu falei no começo do programa, né? De lavar, hidratar, filtro solar e lembrar de intensificar ao redor dos olhos, né? Seu creme ao redor dos olhos, aí já intensifica também a flacidez que eu comentei aos quarentas que começou, né? A queda da pálpebra, já é um excesso de pele. Então o que você puder em casa usar os exercícios, né? Como ela nos orientou. E tudo, o creme passando de baixo pra cima, como a gente quer, né, Mira? Movimentando. Sempre, sempre. Lembrar do seu ar ao redor dos olhos novamente, da sua higiene diária. Como a gente comentou aqui no intervalo, lavar o rosto com água fresquinha, não lavar o rosto na pia do banheiro. Isso pra qualquer idade. Ou melhor, lavar na pia do banheiro e não no banho. Não no banho. Então com água fresca. Que nessa idade, sim, aí a gente tem na clínica, né, bastante procedimentos que podem ser utilizados. Lembrando que é muito individual. Sim. Porque tem paciente, tem pessoas que chegam aos cinquenta, né, muito bem. E tem pessoa que às vezes a gente precisa ajudar a estruturar um pouquinho mais pra ela estar bem. Então é assim, às vezes a gente precisa, o laser ajuda muito com naturalidade a gente estimular aquele colágeno, melhorar as manchas, a flacidez de pálpebra. Existem diversos aparelhos que a gente pode adequar também à idade e à pele. E as aplicações. E é o sessenta, hein? Quando a gente chega aos sessenta anos. Ó, o diário ali com a fotinha dos sessenta, hein? É, não, olha. Eu elogiei a outra. É, essa aí tá uma vovó de oitenta. Hoje em dia eu vejo todo mundo, olha, todas chegaram aos sessenta anos tão bem bonita. Sim, novas! Então assim, a gente pode, claro que aos sessenta, a gente tem que intensificar um pouquinho mais a hidratação, né, lembrado, permanecer o uso do sabonete, o filtro solar também. Mas aí a gente tem que estar com os produtos um pouquinho mais, um pouco não, né, bem mais concentrado. Às vezes tem paciente que já precisa, se ela quiser, né, de um lifting, às vezes até cirúrgico ou não. Existem sim, com naturalidade, muitos tratamentos que a gente também pode fazer, o que a gente vai mostrar no próximo bloco lá. Isso mesmo. Ao vivo. Tudo que a gente pode fazer no consultório pra dar aquela forcinha, né? E você aí em casa que mandou a sua pergunta pra gente, vamos colocar no ar aqui, tirar a sua dúvida, aproveitar que eu tô com a doutora Camila. Adriana de Guararapes, tudo bem, Adri? Ela disse que a filha dela, de quinze anos, reclama muito das espinhas e oleosidade. O que ela pode usar, Camila? Oi, Adriana, vamos lá. Eu tenho duas filhas em casa que também já começaram, então nessa idade é a gente usar adequadamente o sabonete. É um sabonete anti-acne ali? É um sabonete, isso. Você vai procurar na farmácia, claro, né? Eu vou tentar ajudá-la aqui, mas se possível, procure um especialista pra isso. Mais um sabonete pra pele oleosa. Ela lavando o rosto já duas vezes ao dia, pelo menos, duas, no máximo três, já vai ajudar. Porque esses sabonetes, eles têm um pouco de tratamento ácido. E aí, se ela não melhorar, aí a gente precisa, assim, levá-la ao consultório pra ver se a gente tá tendo alguma alteração maior pra entrar com algum outro produto. Mas eu acho que o sabonete já vai ajudar bem. Muito bem. Agora é a vez da Fátima. Gostaria de saber se tem um protetor específico pra idade de 40 anos. Um beijo, Fátima. Ótima pergunta, Fátima. Então, o importante é usar o protetor solar. Não precisa ser um específico pra 40 anos. Então, você estando, não sei, a sua pele pela foto parece ser mais clara. Então, vamos tentar usar pelo menos um filtro solar acima de 30. Tá. Então, do FPS, que tá escrito 30 anos, adequa pra sua pele. Se ela for oleosa, lembrar do Oil Free, 30 anos. E se você gostar, o melhor é você usar um filtro que já tem uma cor da pele, que ajuda a proteger mais. Ai, é o que eu uso todo dia. É uma maravilha, gente. Às vezes nem precisa passar tanta base. Muriele de Rio Preto, tudo bem, Muriel? Oi, lindeza. Tenho muitas manchinhas no rosto. Posso dormir com o protetor? O que realmente clareia? Dormir com o protetor. Olha lá, Muriele. Sim, a dúvida de vários. Não, a gente não pode dormir com o protetor. Ele não vai ajudar. Pelo contrário, o protetor, ele é feito para o dia. Então, pra proteção realmente do sol. Tá, pra não baixar, né? Não aumentar as mãos. Sim, pra você evitar que aquela irradiação possa te causar um dano. Certo. Agora, à noite, se você dormir com o filtro, dormir sem lavar o rosto, aí sim pode te prejudicar. Porque você vai dormir com a pele suja, né? Vai acordar, às vezes, com a pele pior do que você deitou. Então, não usar filtro solar pra dormir. E sim durante o dia, de manhã e depois do almoço, após limpeza. À noite, talvez você use um creminho para as manchas, mas também indicado pela dermatologista, né? É o que a gente comentou. É o que eu faço. Enquanto não dá, lavou o rosto antes de dormir. E sempre retirar maquiagem, retirar filtro, lavou o rosto e passar seu creme específico pra sua idade. Ao redor dos olhos, rosto, lembrando do pescoço e do dorso da mão, que a mão já tá com creminho, passar. E esse é o seu cuidado diário pra todas as idades. Perfeito. Elisângela, boa tarde, Mira. Gostaria de saber da doutora como se faz para tirar manchas do rosto causadas pelo lúpus. Qual o melhor tratamento? Um beijo, Elisângela, boa pergunta. O lúpus é a doença sistêmica que causa as manchinhas, né, em alguns casos, né? Sim, tem paciente que desenvolve a mancha mais na pele. Oi, Elisângela. Então, pra isso, o primeiro tratamento que tem que fazer é controlar a doença. Certo. Então, com o reumatologista e com o dermatologista, então, essas duas união é a que vai te ajudar. Tá. O uso do filtro solar é extremamente importante. Existe creme, sim, que pode te ajudar. Existem alguns procedimentos que a gente não pode fazer em quem tem lúpus, mas existem procedimentos que, se for necessário e sua doença estiver controlada, vai fazer e vai melhorar. Muito bem. Vou lá dar outra dica da mala, já que é pouquinho. Antes, eu vou falar os prêmios do Saúde Cap. Pra você que tá em casa, já vai anotando tudo certinho aí. Já volto, Camila. Olha lá, quem mora em Rio Preto e região, no primeiro prêmio, no segundo e no terceiro, tem um HB20 em cada um deles. Gente, depois, no quarto e grande sorteio, são cinco HB20s de uma só vez. E não acabou. Tem o hipergiro da sorte com 40 chances de você ganhar R$ 3 mil. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 26 de setembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o Hospital do Amor e boa sorte pra você de casa, tá bom? Vamos lá na nossa mala? Ai, 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 é a última dica. É a última dica. Agora, quem não acertar, não acerta mais. No outro bloco, eu já vou ligar pra você. Anotou tudo? Tá fazendo sentido? Pois é. A quarta dica agora, se você tem alguma dúvida, ela vai tirar. Preste muita atenção. Preste muita atenção aqui na Tia Mira. Ai, ai. Esse objeto que tá aqui dentro, pra funcionar, dá até vergonha de falar, precisa de grampo. Pra funcionar, precisa de grampo. É a quarta dica da mala da Mira. Já sabe? Então, no próximo bloco, a gente vai ligar pra você aí de casa. Fica pertinho do celular. Torce aí. Quem sabe seu telefone não toca? Já, já eu volto. Estou de volta aí, gente. A Unify tem um recado muito importante pra você que tá em casa e sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós-graduação. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas. E, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha só. Enquanto o mundo dormia, você acordou. Tudo estava parado. Mas você... Você quis avançar. Porque sabe que é importante dar o primeiro passo. Você quer mais do mundo. Quer chegar longe. Você quer Unify. Vestibular Agendado. Acesse o site e inscreva-se. Unify. Pra você ir mais longe. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo. E todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Aracatuba. Entra no site unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 18 3502 7010. Não perca tempo e seja já um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem, muito bem. A doutora Camila já está ali do outro lado do estúdio. Pra mostrar pra gente, tirar umas dúvidas a respeito do que a gente pode fazer pra melhorar o nosso rostinho no consultório, né Camila? Quais são os procedimentos mais procurados, mais simples, que a gente pode fazer sempre? Sim. Queria ter trazido os aparelhos, né? Eu já podia ter trazido fazer aqui, eu deito aqui, tranquilo. A aplicação eu vou fazer ao vivo na Mira. Pode fazer. Pode. Então vamos começar. O que você quiser, não precisa nem falar a hora que tá fazendo. Então aqui todo mundo pergunta, né, muito, aonde que pode ser aplicada a toxina botulínica, que é pra aquela ruga, né, que tá começando, a ruga dinâmica que a gente faz muito e vai marcar a linha. Então a gente pode ter uma prevenção e aí a gente faz. Deixa eu fazer assim, você consegue marcar? Consigo. Então o pé de galinha, eu venho, aplico, claro, cada paciente tem a sua ruga, né? Própria, até isso, cada um tem. Mas mais ou menos, né, a gente vai tá aplicando aqui pra aquelas rugas do pé de galinha, uma pequena. Ele tem nome? Ardidinho. Ela tem nome? O quê? Ela tem nome? Não, a boneca. Nossa, é do Rodrigo. Ai, do Rodrigo? Doutora Rodrigo, ela deve chamar Camila, né? Ah, é, deve ser a Camila. Ó, então tá. Então aqui, nós estamos com a Camila aqui. Isso. E aí ela faz muitas vezes aquela ruga de bravo, então a gente vem sim com a toxina botulinta pra relaxar, sempre lembrando de deixar uma naturalidade. Às vezes são esses pontos que a gente faz aí, depende do paciente, da ruga, pra gente promover a naturalidade. Doutor Rodrigo, manda o atos aí pra falar se a Camila tem muita ruga de bravo. Ai, ele que fez, é que há pouco tempo tirou, né? Cada pontinho desse daqui, então, é uma aplicaçãozinha. Sim, tem paciente que às vezes não precisa de todos esses pontos, né? Às vezes vai fazer só esses dois aqui. Isso vai conforme a dinâmica de cada paciente, certo? Essa toxina, ela vai saindo aos pouquinhos, ela dura em torno de quanto tempo? Sim, em torno de cinco meses. Tá. E aí que tem muito aquela ruga de expressão, aquela ruga frontal, e a gente vai e aplica nela, relaxando e sempre lembrando da naturalidade. Gente, não há necessidade de a gente colocar nada pra gente parecer outra pessoa. Exatamente. Pra gente estar bem. É, não é? Fica bem. Ó. Eu não vou apagar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa a Camila aqui. Agora, outra dúvida que muita gente tem é assim, onde eu coloco o Botox e onde eu coloco o preenchimento? Por exemplo, aqui, né? No bigode chinês que eles falam, né? Que é o suco um pouco mais afundado. Tem pessoas que tem em outro lugar. Também é o Botox, Camila? Sim. Não, então. Aí não é a toxina botulínica. Aqui são, aqui eu trouxe algumas seringas, são diferentes pesos moleculares, por exemplo, de um preenchedor de ácido hialurônico, que a gente usa pra estruturar. Eu gosto muito da gente estruturar o rosto. Então, a gente começou com o suco mais recente. Às vezes eu não vou preencher no suco, eu tô com a seringa aqui, tá com a agulha. Tá vazia, tá gente? Mas tá vazia. Então, é só pra mostrar. Às vezes, numa sustentação aqui, eu vou pôr um ponto aqui na bochecha, uma gotinha, que às vezes eu brinco, um ponto, ela vai subir e melhorar o suco. Parece mágica, até. Ah, puxa aqui. Tá, pode pôr. Então, vamos. Vamos começar aqui, Camila. Imagina. Nossa. Mas, aproveitando que a câmera tá aqui, olha um suco. Às vezes a gente melhora realmente só com um ponto aqui, causando uma leveza no rosto, e não, às vezes, vindo. Em alguns casos, eu preciso. Aí eu venho. Sobe aqui, ó. Isso, olha aí. Tá vendo como melhorou o seu suco? Opa! Não é? Bora! É isso. E às vezes a gente pode vir no próprio suco, em alguns casos, e eu venho aplicando aqui. Tá. Isso é aquilo que dá aquela... Preenchi a Camila aqui. Dá aquela inchadinha, né? Sim. É isso. Uma inchadinha, assim, que eu digo, dá aquela... Preenchida. Preenchidinha, é. Isso. Só que a gente tem que lembrar, né, que a gente vai fazer, se necessário, e com naturalidade. Por isso que eu gosto muito, às vezes, da gente usar uma tecnologia, os cremes em casa, pra gente estimular aquele colágeno, melhorar. De nada adianta a gente fazer toda essa aplicação se a gente não cuidar em casa, que é tão simples. Exatamente. E ajuda demais. Tudo começa em casa, gente. É o fazer sempre, todos os dias, bonitinho, como um hábito, como não vou dormir sem fazer isso, tá? E vamos falar um pouco do laser também, a gente tem um vídeo pra mostrar, inclusive, né? Quando que a gente aplica o laser, porque também tá bem em alta, né? Em moda, em voga, todo mundo dizendo do laser. Ele é só pra mancha, Camila? Não. Hoje em dia, a gente tem diversos aparelhos, onde a gente consegue promover, sim, uma prevenção, um rejuvenescimento importante. Muitas vezes retardando uma plástica. Aí, eu tô fazendo um laser que está chegando agora aqui na clínica. Ele é um laser em picos segundos, ele é muito rápido, ele causa um rejuvenescimento. Aí, quem tá fazendo é o doutor Rodrigo, que foi o primeiro paciente dessa demonstração do laser. Então, ele vai ativar, sim, o colágeno, a melhora da qualidade da pele com naturalidade. Às vezes, perguntam, o que faz o doutor? Não, o doutor não faz nada, faz um laser ou outro. E isso, sim, faz muita diferença. Muita diferença, gente. E isso que é o legal, é o que a gente sempre falou desde o começo do programa. Aqui, a gente deu um apanhado geral. Mas cada caso é um caso, né, Camila? Existem casos que você até vai lá e, por exemplo, fala, não, não vai fazer isso, porque isso não vai ficar legal pra você, vai ficar legal pra outra pessoa. Camila, eu vou ver o que tem dentro da mala da Mira? Vamos? Sim, sim. Tá bom, então me espera aqui que eu já volto, já volto. O que será que tem aqui dentro, hein? Oh, meu Deus, o pessoal aqui do estúdio já acertou. Já, todo mundo já acertou. Eu acho que você de casa também já acertou. Deixa eu esperar a produção me avisar aqui. Já tem? Alô? Alô? Quem é? Alô? Oi, tá me ouvindo? Meu nome é Rogério. Oi, Rogério, tudo bem com você? Tudo bem, mais prazer. Que bom, você tá falando da onde, Rogério? Birigui. Birigui, um beijo pra você, um beijo pra Birigui. Rogério, você tá sempre ligado no SBT e você ou é a primeira vez que você já deu sorte? É a primeira vez. Você tá brincando? Sim. Ah, você não assistiu o programa ainda e hoje conseguiu? Não, eu assisto. Você assiste? É assim, quando eu tô em casa, eu assisto, porque eu trabalho um dia sim, um dia não. Entendi, mas é a primeira vez que você liga. Entendi, muito bem. Não fala ainda não, tá bom, Rogério? Só mais um pouquinho de suspense, porque se você não acertar, Rogério, eu vou ter que dar chance pra próxima pessoa, então pensa direitinho. Você tá sozinho aí na sua casa? Eu não tô escutando direito. Você tá sozinho na sua casa? Abaixa a sua televisão e fala comigo pelo celular. É, eu tá baixo. Aí, melhorou? Melhorou. Então tá bom. Eu vou contar até três e daí você me fala o que tem na mala da mira, combinado, Rogério? Combinado. Então vamos lá. Um, dois, três. Diga, Rogério. Grampiador. Grampiador? Isso. Vamos ver? Você acha que você acertou? Você sabe que tem pegadinha, né? Eu acho que sim. Mas você sabe que tem pegadinha. Mas falou que vai grampo, né? Então, será que... Bom, vou pegar aqui, hein, Rogério? Boa sorte pra você. Um, dois, três e... Acertou, querido. Aí. Aí, ganhou a caneca. Legal. Um grampiador. Muito bem. Muito obrigada pela audiência. Um dia sim, um dia não. Mas tá valendo. Muito obrigada. Obrigada. Fica na linha que a produção vai pegar os seus dados pra te enviar o presente, tá bom? Obrigada, Antônio. Obrigada a você. Amém. Obrigada. Valeu. Tchau. Valeu. Ai, muito bom, né, gente? Muito bom. Você ia acertar? Eu ia acertar. Você ia acertar. Você ia acertar? Você ia acertar? Ai, meu Deus do céu. Tá aqui. Grampiador. Esse povo não tem mais o que inventar, viu, gente? Não tem mais o que inventar. Aí, ó, toda quarta-feira tem a Mala da Mira pra você participar, tá bom? Camila, a gente tem mais dois minutos de programa. Vamos responder mais perguntinhas de quem tá em casa? Opa, vamos lá. Porque o quanto mais a gente conseguir ajudar você que tá em casa, a gente ajuda. Vamos lá, pode pôr no ar. Elizabeth Brito. Boa tarde. Gostaria de saber se o óleo de rosa mosqueta realmente é bom pra pele. Hum, e aí, Camila? A Elizabeth tá perguntando. Olá, Elizabeth. Bom, óleo de rosa mosqueta, a minha avó também gostava, não é? A minha também. Ele é bom desde aquela época, né? Muito bom cicatrizante. É verdade. Ele é muito bom cicatrizante também. Mas pra você usar de rotina na sua pele, eu acho que você vai se adequar ao creme. Tem cremes até que tem na composição ele. Mas usar só ele, eu acho, Elizabeth, pelo que eu tô vendo na sua foto, que a gente pode melhorar e usar um creme mais específico pra sua pele. Pra ajudar, sim, a gente prevenir. Vamos dizer que o óleo, ele é um... Ele é um cicatrizante. Ele é ótimo. Todos podem usar, mas ele não é específico, né, Camila? Isso, pra hidratar. Às vezes ela tem uma pele um pouco oleosa. Então a gente pode usar, sim, o óleo de rosa mosqueta, que é um maravilhoso composto. Às vezes junto com outro composto. Então ele vai pra presente em alguns cremes. Muito bem. Mais uma perguntinha, pode pôr no ar? É a Ilda. Mira, pergunta pra doutora se tem algum creme específico pra tirar as rugas. Obrigada, Ilda. Olha lá, Ilda, não consigo ver a pele dela ali, nem a idade, mais ou menos, mas enfim... Ah, eu posso... Você pode? É, eu posso pensar, Ilda, existe um creme que pode ajudar, sim, a você prevenir as rugas e tratar aquelas que você tem, né? Não que ele vai, não existe um creme que a gente vai passar e vai tirar tudo, esticar... Ai, podia, hein? É, não tem. Mas podia, hein, Ilda? Podia, né? Não, mas não tem. Então vai só ajudar. Sim, vai ajudar. Tá bom demais, Ilda. Use sim seu creme que ele vai ajudar a hidratar, porque uma pele seca e desidratada, ela vai aparentar e vai aparecer muito mais rugas. Muito bem. Camila, quero te parabenizar pela sua viagem agora pra Mônaco, trazer sempre essas novidades pra gente, atualizar a gente das coisas, né? Um beijo pro Rodrigo, pra família, pra todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, viu? Eu que agradeço, até a próxima, estou à disposição. Isso mesmo, ó, fala tchau, Camila, tudo de bom, obrigada, viu? Se comporta, quietinha. Ela já tá preenchida. Ela já está, já está com... Ai, que inveja, né, Camila? Tô botocada. Botocada. Gente, fica com Deus. Tchau, tchau. Um beijo grande pra todos vocês. Amanhã é quinta-feira, tem dia de Mundo Pet, tá bom? Beijinho, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri